E pra finalizar, uma das informações bem interessantes aqui que tem nesse site também é que você pode botar o seu nome daqui da Epic Games, cara. Eu vou botar o meu aqui, ó. Pedrinho Rastroled. Vamos lá, vamos botar aqui. E a gente vai ter informações sobre nós mesmos, cara. Let's go. Vamos ver aqui, ó. Temos aqui a minha conta, então. Eu tenho 20 mil kills, meu cadeia é de 2.4, 7% de winrate, 660 wins. Então você consegue estar vendo isso aqui até de você mesmo, cara. Isso é muito interessante. Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stock Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de PlayStation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar a sua compra. Link aqui na descrição. Falei, rapaziada. Tudo certo, velho? Como é que vocês estão aí? Eu espero que estejam todos bem. E, rapaziada, nesse vídeo aqui, vou estar mostrando pra vocês 3 sites que vocês precisam conhecer se vocês querem melhorar no Fortnite, velho. Sites aí que os ProPlayers usam pra estar estudando o jogo, pra estar melhorando o jogo. E, com certeza, você precisa saber desses sites pra melhorar também. Então, se você tá afim de melhorar aí no jogo, ou até mesmo ser um ProPlayer, não deixe de assistir esse vídeo até o fim, que com certeza vai te ajudar muito, cara. Lembrando, rapaziada, que esse vídeo aqui tá sendo inspirado em um vídeo de um amigo meu chamado Mister. Ele tá jogando direto trio comigo. E, agora, ele decidiu abrir um canal aqui também, falando sobre o cenário competitivo do Fortnite. Então, se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, não esquece de acompanhar o canal dele. O link vai tá aqui no izinho e aqui na descrição também, cara. Então, é isso. Vamos voltar pro vídeo e let's go. Rapaziada, pra gente começar aqui, pra não atrapalhar as informações ali no canto, eu mudei o lado da webcam. Cara, esse primeiro site aqui, lootlake.info. Cara, todos os sites vão estar aqui na descrição. E esse aqui é um dos mais interessantes pra mim. Cara, esse site aqui é incrível de completo, mano. É muito perfeito pra quem joga Fortnite. Vocês já tão vendo aqui de cara já o mapa do jogo, tá bom, Pedrinho? E aí, o que que tem de mais nesse site, cara? Mano, aqui no canto esquerdo, vocês tão vendo algumas informações aqui. Spawns, Aquaman, Punchcard, XP coins, etc. E você me pergunta o que que significa isso tudo, Pedrinho? Mano, se preparem para o choque, velho. Olha que coisa magnífica que é esse site. Cara, temos acesso a tudo do jogo nesse site. Tudo, tudo, tudo. Onde tem cada baú, cada fogueira, o número de baús, o número de caixas de munições, tudo, tudo, tudo tem nesse site. Cara, isso aqui é extremamente importante se você quer melhorar no jogo, se você quer definir um drop pra você. Rapaziada, esse site é extremamente atualizado. Como vocês tão vendo aqui, até o novo item já tá no jogo, já o lugar onde tem os vagalumes, né? Pra você tá coletando aquele tipo de molotov lá. Mano, tem tudo que você imaginar. E você pode filtrar, cara. Você pode fazer do jeito que você quiser aqui. Tirar tudo que você não tem interesse, mano. Tudo que você não tem interesse. Vamos deixar aqui só baú, caixa de munição, que é o que mais interessa a gente. Vamos deixar slurp também. Fogueira legal. Ó, pra vocês terem ideia, rapaziada. Já tem até essa ideia dos poços de gasolina, né? Que possivelmente a gente vai ter alguma coisa na próxima atualização aí. Acredito que referente aos carros, né? Então, é interessante a gente já ter esses poços de gasolina disponíveis aqui nesse mapa. Olha, inclusive já temos até os carros aqui, né? Porém, ainda não aparece nada, cara. Mas eles já deixaram a opção ali dos carros pra vocês verem como é atualizado. Eu vou deixar os helicópteros também aqui, porque é bem interessante da gente ver isso. Zip lines eu vou deixar também. É, esse floor loots aqui é aqueles loots soltos, né? Que ficam pelo mapa, onde, tipo, drop arma sem ser em baú, sem nada. E os próprios baús aqui. Então, vamos minimizar. Filtramos bastante aqui. Então, eu filtrei aqui baú, caixa de munição, fogueira. Só as coisas, assim, mais essenciais pra sobrevivência numa partida. Tá bom, hein, Pedrinho? Pra que que serve isso aí tudo? Esse monte de informação. Cara, você pode, por exemplo, bolar um drop por aqui, cara. Vamos fazer isso aqui agora? Vamos pegar um drop aqui que a gente pode estar fazendo? Ó, rapaziada. Vamos pegar aqui, bem nessa região aqui, ó. Tem uma casinha aqui interessante pra gente estudar ela. Lembrando, eu tô fazendo aqui agora de improviso. Eu não sei se é um bom drop e ainda teria que testar depois, né? Mas aqui, por exemplo, a gente já tem o quê? É um, dois, três baús. É cinco, é seis, né? Daqueles floor loots lá, como eu falei. E quatro caixas de munições só nessa casa, né? Isso é muito interessante. Porque, às vezes, a gente não tem essa ideia, né? Às vezes, a gente vê uma casinha ali no meio do nada e não dá nada pra ela. Então, por esse mapa aqui, você consegue estudar direitinho o que é melhor pra você. Cara, se não for um drop disputado aqui, não for um lugar muito ruim, você já pode começar aqui e vir fazendo a limpa por aqui, ó. Aqui, você já vai encontrar mais dois baús, mais três caixas de munições, mais cinco loots aqui soltos. Você já pode vir pra cá, onde já tem mais dois baús. Então, dá pra você ir bolando a sua rotação por aqui, entendeu? E é extremamente importante que você sempre siga essa mesma rotação sempre e crie variações pra ela também, né? Por exemplo, lá, se alguém vai dropar já aqui nesse drop, você cai aqui, por exemplo, e já continua a sua rotação, ao invés de vir pra cá, continua fazendo a rotação aqui pra não enfrentar um cara que tem três baús. Então, você já vai ter o conhecimento de que ele tem três baús, você só tem um, não vale a pena vocês brigarem. Claro, isso aqui, como eu falei, eu tô bolando agora, pode ser que nem seja o suficiente, mas se você cair solo por aqui, com certeza você vai sair bem pra caramba, velho. Mas é só um exemplo que eu tô dando pra vocês, vocês podem fazer isso em todos os locais, ó. Aqui vocês têm um conhecimento bom também, ó. Olha isso, tem sete, oito, nove baús aqui, coisa que eu não imaginava, cara, que teria nove baús só nesse lugarzinho aqui, cara. É muito interessante da gente ver isso. E como eu falei aqui no início, rapaziada, vocês não vão ter só os spawns de itens aqui também, você tem a questão das missões aqui, ó, as missões do Aquaman e tal. Tem, por exemplo, as moedas de XP aqui, todas as moedas de XP. Desafios secretos aqui, como o desafio que eu mostrei essa semana aqui no canal, onde você ganha 20k de XP, aqui concluindo esse desafio secreto. Então, é muito interessante esse site. E tem os desafios semanais aqui, ó. Semana 1, semana 2 e semana 3 aqui pra finalizar também. Então, tem tudo, tudo, tudo nesse site. Não bastasse isso, já fosse completo dessa maneira. Você também tem outras informações muito legais aqui também, como, por exemplo, a loja, cara. Você tem a loja de itens aqui, mostrando a loja de hoje, né, no caso. Esses aqui são os itens de hoje, né, e mostra também o horário que vai resetar. Cara, muito interessante esse site aqui. E como se não bastasse, rapaziada, a gente também tem skins vazadas aqui, skins encontradas aí nos arquivos do jogo. Então, temos todas essas informações aqui. Tem, por exemplo, essa skin aqui, ó, do Jonesy Gordo, né, que seria o Thor aí, que é a teoria. Então, tá tudo aqui, ó, todos os vazamentos. Olha, essa picaretinha aqui da hora. Igual aquela que a gente já tem, porém em versão dourada, né. Então, tá vendo? Muita informação aqui é nesse site, velho. E pra finalizar aqui as coisas que o site entrega pra gente, a gente tem aqui também a data final da temporada, né, que são daqui, tipo uma contagem regressiva pra próxima temporada, que são daqui 52 dias, 8 horas e 31 minutos. Então, muito interessante esse site. Com certeza, vale a pena vocês darem uma olhada aqui. Pra mim, o mais interessante ainda é essa questão do mapa aqui, bem completinho, como eu falei. Dá pra você, por exemplo, desenhar aqui, pô, fazer um negócio diferenciado aqui, ó, marcar uma região. É muito interessante esse mapa. Fica aí a recomendação. E bora partir pro próximo, rapaziada. Na real, rapaziada, antes da gente partir pro próximo, eu quero fazer um pedido a vocês. Se você não for inscrito no canal e tá gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever. Não esquece também de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. De segunda a sexta, são dois vídeos de Fortnite todo dia aqui no canal. E sábado e domingo, apenas um vídeo aí. Mas tem vídeo também. Então, não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum. E, se possível, larga um likezão aí pra fortalecer já esse vídeo aqui também. Let's go, rapaziada. Vamos continuar. Vamos lá, guys. E o próximo site aqui que eu quero mostrar pra vocês é o fortnitetracker.com. Lembrando, vai estar aqui na Desk também. Cara, esse site é muito interessante pra quem joga aí o competitivo, quem quer melhorar. Temos aqui já de cara a loja diária de itens aqui do Fortnite. Temos aqui notícias de Fortnite, as notícias recentes aí. Bem interessante. Infelizmente, só notícias da gringa. Mas é notícia de Fortnite, então vale a pena dar uma olhada. E por aqui a gente começa a navegar pelo que tem de interessante nesse site. Infelizmente, nessa primeira aba aqui já não serve tanto pra gente. É uma rapaziada procurando por grupo, né? Mas a maioria é da gringa, cara. É servidor da gringa. Você até pode filtrar aqui, por exemplo, colocar América do Sul aqui, mas eu acredito que você não vai achar nada de interessante aqui, não. Por exemplo, não tem ninguém procurando nada nesse momento. É mais uma rapaziada da gringa que fica procurando pra jogar trio, por exemplo, essas coisas assim. Aqui em Challenges, são torneios, né? Que o próprio site aqui, o Fortnite Tracker, organiza, mas também não tem nada aqui pra gente. É geralmente em servidor gringo. E aqui começa a ficar interessante, cara. Aqui em eventos, por exemplo, a gente consegue ver os eventos que vão acontecer no jogo, os torneios e tudo mais. Se a gente vier aqui, por exemplo, em Brasil e colocar, sei lá, PC, por exemplo, console ou mobile, você que sabe, vamos selecionar PC aqui, que é a minha plataforma. A gente tem todos os torneios que estão acontecendo e que vão acontecer, cara. Por exemplo, aqui, nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, não tá rolando nenhum torneio. Não tem, tipo, nenhum em andamento, né? Agora, torneios que estão acontecendo mesmo nessa temporada são esses aqui, como vocês já estão ligados, Hype Night, esse aqui e outro também. Torneios que ainda vão chegar. Daily Cup Trio, temos esse CDF fundamental aqui, Cash Cups, temos todos aqui. Esses aqui são os torneios que já foram finalizados, mas o que a gente tem anunciado são esses aqui. Então, é bem interessante pra vocês também estarem dando uma olhada. Aqui você consegue ver informações sobre o torneio. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Cash Cup aqui e clicar, a gente vai ver algumas informações, ó. Uma eliminação dá 4 pontos, Vitória Royale dá 7 pontos, top 2 4 pontos e assim vai por diante, né? Aqui temos as datas que vão acontecer os torneios. O primeiro é agora já dia 15, depois dia 22, 29 e assim por diante, cara. Se a gente clicar aqui, por exemplo, cara, a gente já consegue ver informações de torneios passados, ó. Aqui a gente já tem quem ganhou, entendeu? Quem foi os campeões aí dos torneios. Esse aqui do dia 28, né? Já aconteceu. Então, temos aqui informações desse Hype Night aqui. Então, você tem todas as informações aqui de quem ficou em primeiro nesse Hype Night aí, por exemplo. Então, você consegue ver quantas partidas, quantas vitórias, quantos pontos, tudo aí, eliminações. Aqui consegue ver tudinho. E é isso, cara. Partindo agora pra próxima telinha aqui, rapaziada. Temos um Rank agora, né? Aqui a gente tem Rank de tudo, ó. Rank de Wins, por exemplo. Rank de Kills, Winrate. Temos KD. Temos tudo aqui que vocês tiverem interesse. Vamos botar quem tem o Rank de Kills aqui. Vamos botar... Diz aqui no cantinho, ó, que se a gente fizer o login, a gente vai ter informações de regiões. Então, eu não vou fazer aqui, mas vocês estão entendendo a pegada. Ó, de Kills no PC, cara. A gente tem até mesmo o Ninja aqui com 133 mil Kills em 21 mil partidas, mano. Meu Deus, o Ninja jogou muito, cara. Ó, temos o Soft aqui em top 28 com 91 mil Kills. Então, muito doido. Temos aqui o King BR também com 88 mil Kills em 20 mil partidas. Muito interessante. Aqui um Weapons, eu não sei por que que não tá abrindo, cara. Fica carregando infinito, não tá abrindo. Então, vamos pular aqui pro Criativo. Aqui tem alguns mapas aí pra vocês estarem jogando, quem tiver interesse em algum mapa do Criativo. E tem Shop e a loja lá, como eu falei pra vocês, né? Suporte e Premium que tem algumas vantagenzinhas ali se você se tornar um Premium nesse site. E pra finalizar, uma das informações bem interessantes aqui que tem nesse site também é que você pode botar o seu nome daqui da Epic Games, cara. Eu vou botar o meu aqui, ó. Pedrinho Rastroled. Vamos lá. Vamos botar aqui. E a gente vai ter informações sobre nós mesmos, cara. Let's go. Vamos ver aqui, ó. Temos aqui a minha conta, então. Eu tenho 20 mil Kills. Meu cadeia é de 2.4. É 7% de winrate. 660 wins. Então, você consegue tá vendo isso aqui até de você mesmo, cara. Isso é muito interessante. Ó, temos aqui quantas pessoas já visitaram o seu perfil. Meu perfil teve 250 visitas. Eu não sabia disso agora que eu tô descobrindo aqui. Aqui vocês têm minhas informações do modo Arena também, ó. Capítulo 3 aqui. Eu tenho 10 wins, 8% de winrate, 300 kills. Então, vocês têm minhas informações do modo Arena aqui também. Vocês têm aqui também até minhas informações de campeonatos, cara. Vocês conseguem ver os campeonatos que eu já ganhei e de vocês também, né? Claro, é só botar o nick de vocês lá. Então, pra mim, essa aqui é uma das partes mais interessantes desse site aqui também. E pra gente finalizar aqui, rapaziada, o último site dessa lista que é o prosettings.net, cara. Eu uso muito esse site aqui pra fazer alguns vídeos do canal. Basicamente, esse site aqui vai te mostrar informações dos proplayers, mano. Se você tiver interesse em saber sensibilidade, configurações de mouse, teclado, esse tipo de coisa assim, configurações no jogo mesmo, é só você entrar nesse site, vir aqui na aba de pesquisa e colocar aqui o nome da pessoa, cara. Por exemplo, Blackouts aqui, como já tem no meu histórico, como eu fiz um videozinho mostrando o setup, temos aqui Blackouts Fortnite, vamos clicar nele aqui. Aqui temos todas as informações dele. DPI, sensibilidade, web canta na frente, mas tem outra sensibilidade aqui. Aqui embaixo a gente encontra o setup dele, então muito interessante esse site aqui também. E, cara, é basicamente isso. Esse último site aqui não tem muito o que falar, mas fica aí a minha recomendação. Isso vale não só pra Fortnite, mas tem pra CS, tem pra tudo quanto é jogo. O Fortnite Track que eu acabei de mostrar também, tem pra Valorante, tem pra tudo quanto é jogo. Cara, é basicamente isso, velho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like pra fortalecer. Vídeozinho um pouco diferente aqui, não é jogando, não é reagindo, não é fazendo nada, dando uma dica aqui pra vocês mesmo. Eu espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como este, como eu disse, de segunda a sexta, são dois vídeos de Fortnite todo dia aqui no canal. Dá uma olhada aqui na descrição, tem os patrocinadores do canal. Meu código de apoiador é O Pedro na loja do Fortnite. Se você puder me ajudar, vai me ajudar muito mesmo. E é isso, velho. Não tem mais muito o que falar. Obrigado por assistir e falhou!